Mas se fosse eu, você estivesse pensando, pastor me esqueceu, não gosta mais de mim, não me dá oportunidade, pastor não vem na minha casa, talvez se fosse eu falaria isso, ei, fulano me esqueceu, eles não lembram mais de mim, eu só servia, quando eu era isso, era aquilo, agora que eu entrei numa fase ruim da minha vida, ninguém quer mais saber de mim, você já parou pra pensar, que isso tudo pode ser plano do Senhor dizendo, vai ficar esquecido por um tempo, vai ficar só você e eu no campo, que é pra você adquirir experiência, maturidade, crescer um pouquinho, porque você tava muito criancinha, mimimi, chorava à toa, eu tirei teus amigos, tirei teu patrão, tirei teu pastor, pra você ficar no deserto comigo, e adquirir maturidade, Isso tudo foi plano do Senhor, Deus permitiu alguém se esqueça de você, pra que você adquirisse maturidade e experiência, lá no campo, por quê? Porque você lembra, Deus nunca vai usar ninguém inexperiente, não tem qualidade, não tem força, por isso Deus deixou no campo, na humilhação, pra poder ganhar experiência, e agora chegou esse tempo, que Deus vai te levantar! No primeiro livro de Samuel, capítulo 16, aleluia, graças ao nosso bom Deus, aleluia, glória ao Senhor Jesus! Primeiro livro de Samuel, pode estar sentado meus irmãos, por favor, capítulo 16, a gente leu esse versículo aqui, mas eu quero repeti-lo, tá? No início, pra ganhar tempo eu vou ler, pra ganhar tempo eu vou ler, e o Senhor disse a Samuel, por quanto tempo lamentarais por Saul, Ao veres que eu rejeitei o seu reinado sobre Israel, enche o teu vaso de azeite, e vem, e te enviarei a Jessel Belemita, pois providenciarei um rei para mim, dentre os seus filhos, Diga, enche o meu vaso de azeite, diga Deus, pode encher até transbordar, isso, glória seja dada ao nome do Deus vivo, o Deus de Israel! Em poucas palavras, quero falar algo da parte do Senhor, para as nossas vidas, até porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, Então a palavra, antes de cortar para lá, primeiro, ela já cortou aqui no altar, já cortou no ministrante, no palestrante, no pregador, no orador, no anunciador, Aquele que vai ser canal e boca de Deus para a tua vida, nós estamos diante de um texto, da qual fala que Deus, ele fala com o seu servo Samuel, Samuel, profeta Samuel, da qual Deus diz para ele, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, repare que Deus fala com Samuel, Para que Samuel se prepare, para que Samuel se recarregue, para que Samuel coloque vaso no chifre, algumas versões diz chifre, outras versões dirão vaso, Chifre é aquele chifre de carneiro, que os profetas costumavam andar com ele, jogava azeite, tampava, Samuel, recebe o recado do Senhor, Dizendo, enche o teu vaso de azeite e vem, repare que Deus diz para Samuel se preparar, porque Deus não usa ninguém despreparado, Deus nunca vai dar missão para alguém sem ele estar preparado, a gente vê uma geração, uma galera, uns homens, umas mulheres, uns meninos, Ou seja, todo tipo de gente que está numa sede de fazer a obra do Senhor, isso é bom, é maravilhoso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo para Deus, Eu quero ir, eu quero fazer aquilo e aquilo outro, só que repare que Deus nunca vai usar nenhum homem, nenhuma mulher, sem esta pessoa estar preparada, Deus nunca vai levantar alguém para mandar para uma missão, sem essa pessoa ter conteúdo para poder apresentar, Antes eu dizia para Deus, Deus me coloca nos maiores congressos, Deus me leva para os maiores ginásios para pregar, para cantar, para fazer a tua obra, E Deus jamais me colocou, porque Ele me falou que Ele jamais me colocaria em grandes lugares, para eu poder encher linguiça, né? Para poder falar coisas que não tem nada a ver, muita gente fala, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, Mas repare bem, que se Deus te colocar você num lugar grande para falar para milhões de pessoas, você vai chegar lá e vai envergonhar, Ou vai se envergonhar, porque pode falar coisa com coisa, ou nada com nada, o que Deus faz com Samuel é, Eu tenho uma missão para você, enche o teu vaso de azeite, enche a tua botija de azeite, enche a tua vida de azeite, Você sabe, o azeite na Bíblia era usado para ungir, para consagrar, para separar, era um sinal de Deus na vida, Daquele da quem o azeite descia na cabeça, é por isso que Deus fala com Samuel, eu tenho uma obra, tenho uma missão para você fazer, Só que para você fazer, você precisa se encher, ou melhor, você precisa encher o vaso, você precisa estar preparado, O que Deus está dizendo para mim e para você esta noite é, eu tenho uma missão para te entregar, eu tenho uma obra para você fazer, Eu tenho uma responsabilidade para te entregar, só que jamais deixarei que você se levante nessa missão vazio, Sem azeite, sem conteúdo, sem experiência, sem arma, sem bala na agulha, sem pedra na aljava, Eu não enviarei você, sem que você esteja cheio, pastor, eu tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de azeite não é o suficiente, Para a missão que Deus preparou para te entregar, um pouquinho de azeite não é o suficiente, Para uma legião de demônios que Deus quer que você expulse, um pouquinho de azeite não é suficiente, Para curar o tamanho ou o tanto de enfermidade que Deus quer que você cure, Pastor, Deus fez uma obra no pouquinho de azeite, foi falado muito bem aqui, repare muito bem que pouquinho de azeite, Ele serve para uma coisa, para quê? Para multiplicar ainda mais, como é que multiplica azeite? O homem de Deus pregou que multiplicar azeite é dividir com o outro, repartir com o outro, Dar um pouquinho para o outro, abrir o coração para o outro, sorrir para o outro, ajudar o outro, Por quê? Porque quanto mais dá, mais você recebe, vou dizer de novo porque você não está recebendo, Por quê pastor? Ah pastor, mas eu tenho só um pouquinho, eu estou alegre só um pouquinho, Eu estou animado só um pouquinho, eu tenho um pouquinho de força, quer receber mais força? Então faça mais, divida mais, ajude o próximo, levante o outro, pregue para o outro, evangelize o outro, Ajude o outro, oferte para o outro, faz alguma coisa para o outro, Porque quanto mais você dividir, mais o meu Deus te encherá, quanto mais você der, mais você receberá, A matemática de Deus é desse jeito Elias, ele usa quem tem pouco para ter muito, Ele usa o pequeno para confundir um grande, a matemática de Deus é desse jeito, Ele enche quem está vazio, esta noite Deus está dizendo, eu quero encher, a vida é quem quer ser usado, Só os que querem ser usado aqui, levanta essa mão, eles deram glória, enche o teu vaso de azeite e vem, Deus quer usar a nossa geração, mas para Ele te usar, antes Ele vai te encher, Deus vai usar a tua vida, Mas para Ele te usar, antes Ele vai encher teu vaso, vai te dar experiência, vai te dar capacidade, Ele vai te qualificar, Ele vai te dar autoridade, Ele vai fazer com que você não tenha medo do satanás, Ele vai fazer com que você olhe para os enfermos, sem medo de não serem curados, Pastor, isso não ser curado, Ele vai orar de novo, e vai orar de novo, até o espírito da enfermidade sair, Porque o azeite vai te capacitar, o azeite vai te encher, vai te levantar, Aleluia, aleluia, glória a Deus, Enche o vaso e vem, repare que Deus não diz vai, em algumas versões diz vem, Enche o vaso e vem, quando Ele diz vem, é como se Ele estivesse falando me segue, Enche esse vaso de azeite e vem, é como se Ele estivesse dizendo vem atrás de mim que eu te mostro aonde que é, Enche o, Ele está dizendo assim ó, se prepara, e eu vou te mostrar aonde que você tem que ir, Vou pegar um gancho, diga para o seu irmão, se prepara, fala para ele, se prepare, Enche o vaso e aguarde, porque Deus vai te mostrar aonde que você tem que ir, O problema é que todo mundo depois que encheu, eu estou cheio, estou cheio, vou sair por aí, eu estou cheio, estou cheio, estou cheio, É alguém que diz, já sou, já estou pronto para ser pastor, estou cheio, já estou pronto para ser cantor, estou cheio, já estou pronto para ser missionário, estou cheio, já estou pronto, Pedro também achou que estava pronto para andar por cima do mar, Senhor é tu, se é tu, manda eu ir, porque eu estou pronto, Jesus disse, sou eu mesmo, se queres vir, vem, pronto, vem pronto, está pronto, está pronto, então vem pronto, Olhou para o vento, olhou para o vento, tu não disse que estava pronto, pronto, levanta, e volta para o barco, Tem muita gente que pensa que está pronto, porque está cheio, e já quer sair fazendo de tudo, já não preciso mais obedecer a ordem, Já não preciso mais obedecer a ninguém, porque eu estou pronto, vou fazer o que o Espírito do Senhor me mandar, E aí ele ouve uma voz e fala, o Espírito falou comigo, só que não foi o Espírito Santo, foi o Espírito do Satanás, O Espírito da rebelião, o Espírito da mentira, que te enganou e te decepcionou, É por isso que muita gente está quebrando a cara, porque já estou ouvindo a voz de Deus, Tenho certeza que é a voz de Deus, porque Deus respeita princípios, Se você está debaixo de uma autoridade, uma liderança, antes de Deus falar com você, Ele vai falar com a autoridade, Com a liderança, e só um aleluia atrás, Porque a gente acha que já é vaso, eu sou vaso, pastor, Deus falou comigo o que foi, falou para eu sair e ir para cá, Ele não falou nada aqui ainda, ainda não falou aqui ainda, o que aconteceu, que Ele passou por mim, que nem vi, E olha que eu estou orando, eu vi no monte de jejum, ficando magro, e o Espírito não falou comigo ainda, Por onde foi que Ele passou que eu não vi, aleluia, Deus esta noite está dizendo, enche o teu vaso, só enche, E depois, após a guarda, deixa eu te chamar, vem, que eu vou te mostrar, aonde você tem que ir, Vem, lá vai Samuel, atrás do Senhor, vai para onde? Vai lá em Jessé, tu vai ungir um dos filhos dele, a rei, mas Senhor, que isso contender, Senhor, Se o rei Saúl souber, vai mandar me matar, é, então arruma um boi, e diz para ele que tu vai sacrificar, Diz para ele que tu vem em missão de paz, Deus sempre vai nos dar a orientação correta, Sem causar briga com o seu ninguém, Enquanto Ele não dá, você tem que aguar, Enquanto a orientação divina não chega, aguarde, espere, Porque quando a orientação chegar, fica tranquilo, Porque Ele te colocará num lugar perfeito, Ele colocará coisas perfeitas nas tuas mãos, Vem, Samuel vai, Fecha a Bíblia, porque o tempo já foi embora e eu quero comer bolo, Samuel vai, Quando vai chegando na casa de Jessé, Jessé, quem é que vem aí? A tua vinda é de paz, É de paz, Ele pergunta quem é que está chegando, Você já viu? Aqueles cantos que chegam a qualquer hora da nossa casa, Bem na hora do almoço, para comer, Oi irmão, vim te visitar, Veio, veio comer, Por que não avisou antes que vinha? Tinha preparado um ovo frito, Aleluia, porque a carne está cara, A tua vinda aqui é de paz? Ele pergunta, Irmã Naira, Acertei agora? Acertei não? Meu Deus, só os dias da minha vida, É de paz, é de paz, Eu vim sacrificar porque Deus me mandou, Então entra, Na verdade eu vim porque Deus me mandou, Para ungir o rei de Israel, Aqui nós temos vários, Pode passar, Passa um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Sete, Há quem diga que Davi era o sétimo, Mas não era, Davi era o oitavo filho, Passa sete filhos, Quando Samuel pensa que era aquele escolhido, Deus gritava o ouvido dele, Não é esse aí, Mas isso aqui é bonito, Não é esse aí, Mas isso aqui é fortão, Não é esse aí, Esse aqui tem o cabelo louro, Não é, Olha azul também, Não é, É musculoso, Não é, É barrigudinho, Não é, Porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração, Tem muita gente enganada com você, Tem muita gente que está enganada com a tua vida, Olha para você e despreza, Diz, Esse não é, Outro diz, Esse aí é, E Deus diz, Não, 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 Eu estou olhando, É o coração, Eu estou olhando a intenção do coração, Aleluia, Quando ele vai, Então cadê senhor, Pergunta para ele, Se ainda tem alguém, Ainda tem alguém, Ah sim, Tem um menino que está no campo, Agora lembrei, Tem alguém que está no campo, Manda chamar, Porque nós não vamos nos adiantar na volta da mesa, Enquanto ele não chegar, Aqui, Tem muita gente que está no banco da espera já faz algum tempo, Está esperando, Está esperando trocar de fase, Está esperando a exaltação, Está esperando a resposta do senhor, Está esperando o tempo de choro acabar, E o tempo de alegria chegar, Tem muita gente que está esperando, Eu quero te dizer para você essa noite, Que esse tempo de espera está acabando, O tempo de você trocar de fase está chegando, E pode começar hoje mesmo, Deus me manda aqui como um profeta para falar, Para quem tiver a mão para levantar, Que o senhor está fazendo alguém lembrar de você, Ah, mas era tão próximo de mim, Mas se esqueceu, não foi? Isso tudo foi plano do senhor, Deus permitiu alguém se esquecer de você, Para que você adquirisse maturidade e experiência, Lá no campo, Por quê? Porque você lembra, Deus nunca vai usar ninguém inexperiente, Não tem qualidade, Não tem força, Por isso Deus deixou no campo, Na humilhação, Para poder ganhar experiência, E agora chegou esse tempo, Que Deus vai te levantar! Tem gente pensando que nem tivesse, Talvez Davi estivesse pensando assim, Eu sei que ele não pensou, Mas se fosse eu, Você estivesse pensando, Pastor me esqueceu, Não gosta mais de mim, Não me dá oportunidade, Pastor ele não vem na minha casa, Talvez se fosse eu falaria isso, Ei, Fulano me esqueceu, Eles não lembram mais de mim, Eu só servia, Quando eu era isso, Era aquilo, Agora que eu entrei numa fase ruim da minha vida, Ninguém quer mais saber de mim, Você já parou para pensar, Que isso tudo pode ser plano do senhor, Dizendo, Vai ficar esquecido por um tempo, Vai ficar só você e eu no campo, Que é para você adquirir experiência, Maturidade, Cresceu um pouquinho, Porque você estava muito criancinha, Mimimi, Chorava à toa, Eu tirei teus amigos, Tirei teu patrão, Tirei teu pastor, Para você ficar no deserto comigo, E adquirir maturidade, Eu sei, Essa mensagem poderia ser, Alguém te esqueceu, Alguém esqueceu de você, E está humilhado, Não é? Mas Deus vai lembrar, Eu sei, Isso dá muito mais glória, Muito mais palma, Levanta a mão, Mas o meu Deus está me levando, Por uma direção diferente, Ele fez de propósito, Alguém esqueceu de você, Ele fechou a porta de propósito, Para poder se fechar a tua cara, Porque só assim você está orando mais, Só assim você está lendo mais a Bíblia, Não é? Só assim você está sendo, Está cantando mais os corinhos de fogo, Está cantando louvores, Já viu até anjo em casa, Está com vontade de fazer jejum, Isso tudo é resultado, Da porta fechada, De ficar sozinho com Deus, Fica em pé, Que eu vou terminar agora, Outro dia que o som ficar melhor, Continuo, Meu Deus, Mexa não, Mexa assim, Deixa aí, Vamos expulsar o demônio, Dessa minha edição aí, Nome de Jesus, Vamos encher a de óleo, O deserto está te deixando mais forte, O deserto está te fazendo mais experiente, O deserto está te qualificando mais, Esse deserto está fazendo você enxergar o que você não conseguia enxergar, Esse deserto está vendo, está fazendo você olhar para pessoas, Não de alto para baixo, Mas de baixo para cima, Como menino, Como pequenininho, Não é? Como humilde, Como simples, Porque a palavra do Senhor diz da seguinte forma, Humilhai-vos de baixo da potente mão do Senhor, Para que ao seu tempo vos exalte, Agora sim, Depois que você foi humilhado, Passou na prova, Porta fechada, Alguém esqueceu de você, Aí Deus diz, Agora sim, Eu vou fazer o teu pai lembrar do teu nome, Eu vou fazer o pastor lembrar do teu nome, Eu vou fazer o patrão lembrar do teu nome, Eu vou fazer aquele cliente que te esqueceu faz décadas, Vai pegar teu telefone, Vai te ligar, Vai dizer, Ei, Eu tenho uma causa para você aqui advogar, Eu tenho um prédio para você construir, Eu tenho uma lanchonete para você administrar, Eu tenho coisas grandes, Eu estou profetizando, E somente alguns que crê está recebendo, Deus vai fazer, Alguém que esqueceu de você, Lembrar teu nome, Telefone a tua rua, A tua casa, Para poder te mudar de fase, Só quem crê, Solta o grito da vitória, É profético, Isso aqui é profético demais, É profético, Para quem está recebendo, Oh, 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 Cadê o agudo, Meu filho? Tu tirou meu agudo, Por quê, Homem? Levante a mão, Que eu vou encerrar,